Nana Nenê, cheio de novidade pra você no dia das crianças. Aproveita uma loja linda, repleta de novidade e com muitas opções. Vamos falar primeiramente dessa linha de bolsas maternidade, gente? Tem várias cores, tem vários tamanhos, tem várias opções pra você e o preço é muito bom. Falando em maternidade, tem a linha de saída de maternidade que tá demais. Vai ser mamãe, você tá esperando o seu filho, a tua filha. Tem a linha de choval completa aqui na Nana Nenê. Ah, se você tá procurando também a linha de confecções, olha, a coleção verão está repleta de opções aqui. Tanto para os meninos quanto para as meninas. As cores do verão já chegaram aqui na Nana Nenê. Acessórios, os calçados são maravilhosos e a linha de móveis, a pronta entrega e ainda você divide em até 10 vezes. Aproveita, vem aqui na Tabajara, as 896. Marca o telefone pra você de toda a região, 18-3625-1163. Nana Nenê, uma loja linda, esperando por você. O atendimento e as marcas são muito legais. Vem cá.